Fala galera, Gazeta Esportiva, que é o Bruno Massami, estamos aqui, é essa honra de poder estar conversando com o Josef Formiga, um dos principais atletas aí do peso mosca do UFC, e pela primeira vez ele vai estar lutando aqui no Japão, né cara? Cara, é um sonho realizado pra você de estar, de repente, lutando do outro lado do mundo? Cara, literalmente é a segunda, é a segunda, porque em 2009 já tinha minha primeira estreia internacional, foi aqui no Japão, pelo Shuto, e eu vim lutar contra o campeão, que era o campeão mundial do Shuto, Shinichi BJ Kojima, e acabei vencendo ele, eles me prometeram outra luta pelo título, mas acabou que não me trouxeram pra lutar pelo título, e voltar a lutar no Japão pra mim é muito contagiante, é o lugar onde eu me tornei número um do mundo, né? Foi quando eu ganhei do campeão mundial, então tô muito animado e super motivado pra fazer essa luta amanhã. E agora a gente sabe que é diferente, né? Você tá lutando no maior evento do mundo, é um outro cenário, né? Sua carreira praticamente deslanchou, assim, há muito tempo, né? Você já tem feito bastante luto no UFC, como é que você faz esse, se você parar um pouquinho pra pensar, desde o Formiga lá, dos eventos brasileiros, né, das estreias internacionais, e agora já com bastante experiência, principalmente no UFC, como você enxerga a sua carreira nesse momento? É, passa, de certa forma, passa um filme na cabeça da gente, né, eu tava até comentando com o meu coach, com o Jair, quando a gente tava almoçando agora, que praticamente alguns anos atrás eu lutava em cidades próximas à minha região, né, cidades pequenas, em eventos pequenos, e hoje tem oportunidade de estar lutando aqui no Japão, o maior evento do mundo, então, assim, a gente crê que as coisas têm um tempo certo pra acontecer e quando tem que acontecer, né, então, isso me deixa feliz demais, com a energia renovada e motivada a cada dia que passa. É, você vai estar enfrentando um atleta novo, né, o Uka Sasaki, e ele até, no estilo até meio, não vou dizer Conor McGregor, né, mas falando que se ganhar de você vai querer lutar pelo cinturão e tal, como é que você vê essa atitude dele, assim, de, de repente, tentar, de alguma forma, até te intimidar? Ah, cara, eu achei que te boca fala o que quer, né, aquele ditado, né, cão que late não morde, então, deixa ele latir aí, porque o fator principal é quando a gente sobe lá em cima, né, depois que a grade fecha, aí a gente vê quem realmente separa os homens dos meninos, né, então, vamos ver se ele tá com essa superioridade toda amanhã, quando a gente subir lá no octagon. Certo, e queria também te perguntar como é que tá a sua opinião acerca da divisão, né, divisão que tá tendo umas mudanças, como é que você enxerga a divisão, né? Então, tá, tá meio embolado tudo, né, o Demetrius ia lutar com o Borg, foi cancelado, eles vão lutar agora no 7 de outubro, se eu não me engano, aí tem o Serrudo, que já lutou pelo título, mas vem de uma boa vitória, tem o Sérgio Pérez também, né, que é um cara que ganhou lá no México agora, então, assim, o top 5 da divisão tá muito parelho, né, então, eu não sei como é que o UFC vai resolver isso, e, com certeza, o meu objetivo principal é vencer amanhã, com certeza, e vencendo amanhã, com certeza, eu volto pro embolo também, então, eu deixo isso na mão dos matemakers, eles que resolvam pra onde essa batata vai assar. O engraçado, né, a gente conseguiu acompanhar bastante até o processo de vocês, de perder peso, e tem acontecido um fato até, não vou dizer curioso, mas até um pouco preocupante, né, dos atletas, muitos atletas passarem mal, ter problemas, a gente viu aí ontem com o japonês, o Hirota, que não conseguiu bater o peso, como é que você vê essa coisa da questão do peso, que é um problema delicado, né? É, eu acho que, além de tudo, você tem que ter sua equipe com você, né, ninguém consegue chegar a lugar algum, nem fazer nada sozinho, né, então, se você não tiver uma equipe boa, boas pessoas ao seu lado, que tem experiência em fazer isso, consequentemente, você vai ter problemas com o peso, então, graças a Deus, eu nunca tive problema com o peso, porque eu tenho pessoas ao meu lado que sabem fazer o processo certo do corte de peso, sabem manipular a minha dieta, então, eu não tenho muito o que reclamar disso, não. Tá certo, e, para o Júcio Formiga, como é que você vê essa luta acabando amanhã? Ah, cara, eu já imaginei de várias formas, mas a melhor delas é com a vitória e com a performance da noite, pode ter certeza. Tá certo, Júcio, eu queria te agradecer pela oportunidade, como a gente sempre faz, né, a gente abre um espaço para o atleta poder mandar aquela mensagem para a família, para o Brasil, a gente sabe que a mídia social hoje encurta as distâncias, mas fica à vontade aí para você mandar a mensagem para quem você quiser. Claro, com certeza, eu queria agradecer, primeiramente, a você pela oportunidade de estar fazendo essa matéria aí, e mandar um grande abraço para o Brasil, para minha mãe, para o meu filho, para todas as pessoas que gostam do meu trabalho, que estão me acompanhando, e pode ter certeza que amanhã não é só o Formiga vai estar lá em cima, não, é o Brasil, levando a bandeira do Brasil, e se Deus quiser, mais uma vitória. Obrigado.